Fala pessoal, estou aqui no Reserva das Praias, na região da Ponta Negra e vou mostrar para vocês um apartamento com dois dormitórios, sendo um suíte, uma vaga, no primeiro andar Segue o vídeo com todas as informações do imóvel Apartamento com dois dormitórios, aqui no Parque Ponta Negra, Reserva das Praias O imóvel está localizado no primeiro andar São 67 metros quadrados Dois quartos, sendo um suíte Eu vou mostrar agora os dormitórios Esse é o primeiro dormitório Dormitório One E em seguida Nós temos o banheiro social Em seguida nós temos a suíte A suíte do casal E o banheiro da suíte Então para melhores informações Entre em contato Comigo E alguns do casal Pai Você quiser